Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou mais ações de matéria penal e conseguiu diminuir a quantidade de processos à espera de julgamento. Um 2018 muito produtivo. A quinta e sexta turmas e a terceira sessão do STJ, especializadas em direito penal, conseguiram reduzir o acervo de processos em estoque. O levantamento foi divulgado durante a última sessão do ano. O número de processos julgados pelos ministros foi maior do que o distribuído. A terceira sessão, por exemplo, recebeu 2.218 processos ao longo de 2018. Foram julgados 3.136 e desses, 2.230 processos foram baixados, ou seja, tiveram a tramitação concluída no STJ. As duas turmas especializadas também encerraram o ano com dados positivos. A quinta turma julgou mais de 64.300 processos em 2018. Foram distribuídos 46.700 processos e os ministros conseguiram baixar cerca de 52.000, ou seja, 5.190 processos a mais do que o recebido. Já a sexta turma realizou o julgamento de mais de 61.800 ações. A turma também baixou mais processos do que recebeu, 49.400 distribuídos e 52.200 com tramitação concluída no STJ, o que representa uma redução de 2.825 processos no estoque. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti